Deve ser complicado deixar sair um jogador do seu time e aí ver ele arrebentando em outro clube. Hoje a gente vai contar sete histórias de clubes que deixaram os caras sair e depois falaram Putz, véi, se arrependimento matasse, né? O primeiro caso da lista é do Thiago Silva, que chegou no PSG em 2012 quando o Paris já estava investindo para tentar se tornar um clube grande ali, né? O objetivo do novo Paris, agora cheio da grana, era começar dominando a França e depois conseguir ganhar o UEFA Champions League. E com a chegada do Thiago Silva, do Ibrahimovic e de mais alguns jogadores, eles conseguiram finalmente dar esse passo e começaram a ganhar muitos títulos nacionais em sequência, né? Na época, o Thiago Silva se tornou a maior contratação da história da Ligue 1 e também o zagueiro mais caro da história do futebol. Mas logo deu resultado, porque o monstro ali, véi, trouxe uma estabilidade defensiva para o Paris que é uma coisa grandiosa e o Paris acabou ganhando, então, 4 Ligue 1 seguidas, né? Mas ganhar título na França passou a ser pouco para o Paris. Eles começaram a ter a Champions League como o objetivo máximo, né? Eles ficavam olhando e falando, eu quero, eu quero. Tanto é que a diretoria, em 2017, fez as contratações mais caras da história do futebol, o Mbappé por 180 milhões de euros e o Neymar por 222 milhões. Conseguiram ganhar a Champions? Não, mas foram para uma final na temporada 2019 e 2020, onde perderam para o Bayern de Munique por 1x0. Aquele time tinha o Thiago Silva, certo? O Thiago estava indo para a sua oitava temporada no Paris Saint-Germain, velho. Finalista de Champions League, mas uma final que foi perdida. E aí diz a lenda que o Paris não se mexeu para chegar lá no Thiago e falou, pô, mano, assina um contrato novo aí, né? Os caras estavam pensando, pô, o Thiago Silva já está mais velho e tal, é melhor deixar ele sair, ele não faz parte dos planos e tal. Quando mudaram de ideia, né? E perceberam, pô, o Thiago Silva é um monstro, ainda pode jogar com a gente. Eles foram lá falar com o Thiago e o Thiago já estava apalavrado com o Chelsea. E aí o Thiago Silva vai para o Chelsea, o ex-técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, também vai para o Chelsea e com a chegada do Tuchel, o time engrena de uma forma absurda e acaba sendo campeão da Champions League na temporada 2020-2021. Justamente o título que o Paris mais queria, velho. Conquistado com o ex-capitão do time e o ex-técnico do time. E o mais curioso, né? Então tá, o PSG não queria renovar com o Thiago Silva. Beleza, está mais velho ali, 35 anos, de repente não faz mais parte do planejamento. Aí um ano depois eles contratam o Sérgio Ramos na mesma. 35 anos, amigo. E o pior, o Thiago Silva estava em forma, beleza? Ele estava jogando bem e tal. O Sérgio Ramos vinha de uma grave lesão. Tanto é que o Sérgio demorou um século para estrear pelo PSG. E no momento da gravação desse vídeo, ele tem um jogo pelo Paris Saint-Germain, velho. Um. E o Thiago Silva parece que guarda um certo rancorzinho, mano. Se liga o que ele disse. Eles não me ofereceram nada, nem mesmo um. Thiago, você aceita um euro para ficar com a gente? Nada. Foi muito decepcionante. Eu merecia muito mais respeito que isso. E o mesmo aconteceu com o Cavani. O Cavani que é o maior artilheiro da história do PSG e que acabou saindo meio que pela porta dos fundos do clube ali, meio tretado e tal. Não foi uma boa gestão dos ídolos, né, cara? Ídolo é uma coisa que você tem que valorizar, velho. Não meter o pé na bunda do cara assim que o desempenho dele cair um pouquinho, mancha? Pé na bunda é ruim, mas dedo no like é muito bom. Então deixa o like aí, velho, que ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal para mais gente, beleza? Muito obrigado por dar essa força. Tamo junto. Agora vamos falar de um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, se não maior, tem gente que considera maior, tá? Cristiano Ronaldo. Duas ligas espanholas, quatro Champions Leagues, quatro bolas de ouro recebidas aí enquanto jogava pelos merengues. Sim! Fora diversas artilharias de vários campeonatos, Cristiano Ronaldo e Real Madrid foi um casamento, assim, basicamente perfeito até o momento que começou a dar uma tretinha, né? Depois de nove anos no Real, a passagem do Cristiano Ronaldo se encerrava, porque ele acabou se transferindo para a Juventus de Turim. Eu não vou nem falar dos motivos da saída nesse momento, né? Mas o que aconteceu depois, né? Quem que o Real Madrid tinha como substituto para o Cristiano Ronaldo? Bom, o primeiro camisa 7 depois do robozão foi quem? Foi o Mariano. O Mariano é aquele das categorias de base do Real Madrid, até teve no banco ali em algumas das conquistas de Champions do clube, né? Foi para o Lyon, no Lyon jogou bem e tal, voltou para o Real Madrid, mas como que o Real chega e dá a camisa 7, assim, lendária para um cara que nunca conseguiu se firmar no time, velho? A pressão era gigante, e considerando que o Cristiano Ronaldo saiu levemente tretado ali com a cúpula do Real Madrid, né? Fica até para ser uma provocação, não parece não, velho? O Chris sai, dá um pouquinho de tempo só, vem o Real Madrid apresentando o novo camisa 7, Mariano. Cara, parece que dá uma provocação, né? Mas vamos sair do Mariano, porque o Real Madrid quis mesmo substituir o Cristiano Ronaldo, quando em 2019 eles foram buscar um dos melhores jogadores das épocas recentes aí na Premier League, que é o Eden Hazard. Um cracaço de bola jogando pelo Chelsea, que chegou com valores aí que podiam subir até 115 milhões de euros, ou seja, chegou com status de grande estrela, né, amigos? 352 jogos no Chelsea, com 110 gols, 92 assistências, vários títulos aí, e a expectativa é que ele pudesse fazer uma mágica similar lá no Real Madrid, né? Mas não foi o que aconteceu, não. Lesão atrás de lesão, praticamente nunca estava disponível para entrar em campo, quando estava, estava fora de forma, fora de ritmo de jogo e tal. No final das contas, não chegou a 10 gols no Real Madrid, nem a 10 assistências, né? Em dois anos e meio de clube. Por que eu estou falando tudo isso? Porque agora, na virada do ano de 2021 para 2022, quem está jogando muito é o Vinícius Júnior. Pegou aquela vaga ali na ponta esquerda do Real Madrid, botou no bolso, falou é mim e pronto, acabou. Mas repara que demoraram aí três anos e meio, praticamente, para algum atleta conseguir minimamente cumprir uma função ali que era do Cristiano Ronaldo lá no Real Madrid. Calma que eu não estou comparando o Cristiano Ronaldo com o Vini Júnior, beleza? Calma. O que eu estou querendo dizer é que o Cristiano Ronaldo estava meio insatisfeito em Madrid. Ele não se sentia tão valorizado. Ele tretou um pouquinho com o Florentino Pérez. E ele foi para a Juventus. E eu creio que ele pensou, se eu for para a Juventus e ganhar a Champions League com a Juventus, o meu papel aí, o meu status como lenda do futebol vai ser ainda maior. Porque a Juventus estava nessa de dominar dentro do seu país, mas não conseguiu ganhar a Champions. E aí o Cristiano Ronaldo foi para lá, não conseguiu ganhar a Champions, e na sua última temporada pela Juventus ainda, viu o time terminar em quarto lugar depois de ter sido campeão nacional nove vezes consecutivas. Então não foi o sucesso que ele imaginava, cara. Ele não ganhou nenhuma bola de ouro na Juventus. E para o Real Madrid foi pior ainda. Eles demoraram muito para conseguir ter alguém minimamente capaz de suprir a ausência do Cristiano, né? E me parece, me parece, que olhando para trás, nenhum dos dois, nem o Real nem o Cris, acabaram se dando bem com a saída dele. Mesmo o Real Madrid tendo conseguido tirar mais de 100 milhões nele e tal, quando vendeu para a Juve, né? Me parece que se ele tivesse ficado no Real Madrid, todo mundo teria saído mais feliz. E o terceiro nome da lista vem do outro lado do Eu Clássico, vem do Barcelona. A gente está falando do Luisito Soares, né? Depois de um pouco de decadência que ele vinha mostrando lá no Barça, em 2020, a diretoria do Barcelona falou, pô, não dá mais para o Luisito não, vamos despachar o cara. Aí até dá para entender, mano, que eles queriam renovar o ataque e tal, né? Porém, os caras venderam o Soares, um dos maiores centroavantes da história do clube aí. Tudo bem que já tinha 33 anos, né? Mas venderam por 6 milhõezinhos para um rival direto na Liga, amigo. Entregaram de mão beijada um atacante de nível mundial para o Atlético de Madrid. Isso foi na época do Bartomeu, aquele que é talvez o pior presidente da história dos clubes de futebol, provavelmente. O cara que ajudou a destruir o Barcelona. Pô, a gente já falou muito dessa história num vídeo que está passando no card aí. E se tem o dedinho do Bartomeu, amigo, vai dar merda. E deu, porque o Atlético de Madrid na primeira temporada com o Luizito Soares foi campeão da Liga Espanhola com o Luizito metendo 21 gols na Liga. Isso enquanto o Barcelona tinha para ataque quem? O Bryce White, né? É brincadeira. Aí depois os caras foram buscar quem? O Luke de Jong. E quando tentaram um cara de mais nome, um cara comprovadamente craque de bola, que foi o Agüero, a gente tem que parar para pensar racionalmente. Eles dispensaram o Soares porque estava muito velho, não servia mais, com 33 anos. E contrataram o Kun Agüero aí com 33 anos, velho. Então não fez sentido, né, o que o Barcelona fez aí. E pior de tudo, eles deram um puta de um azar porque o Kun Agüero, vocês sabem aí que teve um problema do coração recentemente, um problema de saúde e talvez nem possa voltar a jogar pelo Barcelona e tal. Que é uma pena, né? Tomara que o Agüero se recupere rápido agora. O Barcelona não tem centroavante do nível do Luizito Soares desde que o Soares saiu. Na época que o Soares foi campeão com o Atlético, eu tuitei que ele estava sorrindo até rasgar a cara, manja? Ele deu entrevista muito emocionado, disse que foi desprezado pelo Barcelona e tudo. Esses foram tweets da nossa conta Eurofoot lá no Twitter. Se você quiser seguir lá, vai ser uma honra para você acompanhar o futebol com a gente. Estamos sempre comentando lá o que está acontecendo no mundo, velho. O quarto nome da lista é Andréa Pirlo, que pelo Milan, né, praticamente inventou, digamos assim, essa posição de primeiro volante que não é aquele primeiro volante marcador, aquele cara que dá nas canelas do adversário, mas sim o primeiro volante maestro que está ali para organizar a equipe, passar a bola, abrir o jogo. Ele venceu o Champions League, venceu a Copa do Mundo, sempre sendo considerado um grande meia do futebol mundial, mas em 2011, depois de 10 anos de Milan, o clube achou que ele estava pedindo demais para renovar o contrato e deixou o cara sair de graça. E amigo, naquela época ali, estava começando um declínio sério do Milan, que perdeu o Pirlo, depois viria a perder o Ibra, o Thiago Silva. E aí tu pensa, o Pirlo vai logo para Juventus, um dos grandes rivais lá, na Série A italiana. O Pirlo tinha acabado de ser campeão italiano com o Milan. Quando ele chega na Juventus, a Juventus inicia com o Pirlo, então no meio campo, aquele ciclo que levou a velha senhora a ser campeã por nove vezes consecutivas na Série A italiana. E com o Pirlo fazendo parte daquele meio campo da Juve, em que ele começou a ser considerado cada vez mais um maestro. A reputação do Pirlo, que já era boa, começou a aumentar ainda mais. O status dele como grande regista do futebol mundial só cresceu ao ponto de o Pirlo ser eleito pela France Football no segundo melhor time da história do futebol. O Dream Team da Bola de Ouro, o Pirlo está lá no segundo esquadrão. E desde a saída do Pirlo, o Milan nunca mais voltou a ganhar o campeonato italiano. O Pirlo aposentou e o Milan? Nada. O Pirlo virou técnico da Juventus e o Milan? Nada. Enquanto o Pirlo brilhava na Juventus, o Milan contava no seu meio campo muitas vezes como titulares, caras como Nocerino, Aquilani, Polly, Van Ginkel. Talvez você aí não conheça muitos desses caras. Eu não vou te julgar, mano. São caras medianas aí por onde passaram, beleza? Nenhum conseguiria engraxar a chuteira do Pirlo, não. É mais ou menos assim, pensa num grande ídolo do seu clube, né? E agora pensa que legal que seria se o seu clube entregasse ele de graça para um rival direto e ele não só brilhasse muito por esse rival e ganhasse vários títulos com os caras como também virasse ídolo por lá. Eu acho que o Milan se arrepende, velho. Mas isso já faz algum tempinho e o Pirlo está aposentado, né? O próximo nome da lista é o Gnabry. E esse sim está aí na ativa jogando muita bola. E ele saiu do Arsenal numa época complicada porque o Arsenal tinha essa fama de trazer alguns jovens muito talentosos, com muita expectativa e esses caras não vingarem, né? Então foi o caso do Ramsey, do Ox Chamberlain, do Wilshere, do Alcott. Todos esses caras tiveram em algum momento uma grande expectativa sobre eles de um grande patamar. E o Gnabry chegou no Arsenal então num bolo de jogadores ali que tinham bastante expectativa e tal, não conseguiu vingar muito e foi emprestado para o West Bromwich. Agora tu imagina, o West Bromwich é aquele time meio ioiô na Inglaterra, né? Tu nunca imagina que o West Bromwich vai fazer grandes coisas. E no West Bromwich o Gnabry bem novinho é banco. A ponto do Tony Poulis, o cara que era o técnico dele na época, dizer que o Gnabry não tinha nível para jogar no West Bromwich. Exatamente, não tinha nível para o West Bromwich, amigo. Mas eu vou te falar um negócio, cara. Olheiro de futebol é uma profissão difícil porque às vezes tu tem que olhar para um cara que não está rendendo e falar não, eu vejo talento nesse guri. Ele está conseguindo fazer algumas coisas ali se ele lapidar o seu futebol aqui e acolá pode melhorar e tal e foi o que o Werder Bremen fez. Olhou o Gnabry que não tinha nível para o West Bromwich e contratou o cara por 5 milhões de euros. O Arsenal deixou sair ele baratinho mas logo viria o arrependimento porque o Gnabry foi muito bem no Werder Bremen a ponto de chamar a atenção do maior time da Alemanha o Bayern de Munique. O Bayern foi lá contratou ele emprestou o cara para o Hoffenheim para ele ganhar mais um pouco de rodagem e aí quando ele volta em definitivo para o Bayern de Munique aí o negócio começa a deslanchar para o Gnabry, velho. Ele vira titular absoluto do Bayern de Munique ganha Champions League com o Bayern ganha 3 campeonatos alemães seguidos aí, beleza? Está naquele elenco que ganhou tudo 6 títulos no mesmo ano vira titular da seleção da Alemanha e pasmem está avaliado pelo Transfer Market em 70 milhões de euros e eu vou dizer para vocês quantos jogadores do Arsenal estão avaliados em 70 milhões de euros ou mais. Zero. O Arsenal não tem ninguém, amigo. Ninguém. Foi uma boa deixar o Gnabry sair? Não, não. Foi péssima, foi péssima. Assim como o próximo nome da lista que é o De Bruyne lá no Chelsea. Ele chega em 2012 como uma promessa do Genk da Bélgica, certo? Mas ele não consegue ter chance de jogar foram apenas 9 jogos com a camisa dos Blues e assim como o Gnabry ele vai para o Werder Bremen por empréstimo e é lá que ele se destaca ao ponto do Wolfsburg que é um time com um pouco mais de dinheiro comprar o cara e lá em um ano e meio ele mete 20 gols dá 37 assistências e daí todos os times grandes já estavam de olho no Kevin De Bruyne foi o Manchester City que conseguiu contratá-lo. No City, voltando para a Inglaterra curiosamente o Kevin De Bruyne não precisa de muito tempo para se tornar um dos maiores meias do futebol mundial. Reconhecidamente por todos um grande craque, manja? E tudo bem que sem ele o Chelsea também conseguiu sucesso tem grandes jogadores venceu o Champions League venceu o Campeonato Inglês mas a gente fica se perguntando o que poderia ter acontecido se o Chelsea tivesse mantido o De Bruyne ou pelo menos, cara não era um caso do Chelsea ter feito uma parada igual o Real Madrid fez com o Carvajal e com o Morata tu vende o jogador com um preço já definido para a recompra o que é basicamente uma forma de deixar o jogador se desenvolver em outro clube porque ele foi vendido só que se ele se desenvolver bem começou a jogar muita bola o clube que vendeu no caso o Chelsea teria a capacidade de chegar lá e falar pô, eu quero ele de volta paga uma grana razoável e traz o cara de volta o Real Madrid fez isso com o Carvajal e deu muito bom fez isso com o Morata e não necessariamente deu bom em termos de desempenho mas depois o Real vendeu o Morata para o Chelsea e lucrou muito então, cara venda com preço já definido para a recompra me parece que no caso do De Bruyne teria sido fantástico para o Chelsea e eu acho que o Chelsea se arrepende sim, mano porque ninguém quer ter no seu currículo aí a história de deixar um camarada bom de bola na verdade craque no caso do De Bruyne sair por uma bagatelinha assim por um trocadinho e depois ver esse cara reforçar um rival direto na liga, velho é um carimbo, cara de que você fez um mau negócio, manja? e outro mau negócio foi o do Salah é porque o Salah se destacou pelo Basel da Suíça jogando a Champions League tinha vários clubes ali interessados naquele ponto habilidoso, rapidão que poderia se desenvolver num grande jogador e foi o Chelsea que contratou ele em 2014 aliás, mais uma vez eu queria parabenizar os olheiros, né? porque eu estava vendo uns vídeos do Salah no Basel, né? na época e ele era um bom jogador mas sabe quando tu vê que o cara tem talento mas tem muita coisa para melhorar ainda? tipo a tomada de decisão dele não está legal o cara está muito fraquinho e o olheiro tem o papel de pá mete, né? aqui, ó o seu poder de ver o que os outros não enxergam ver o talento mesmo quando dentro de campo o jogador se atrapalha um pouco o jogador não faz as coisas certo bom, o olheiro do Chelsea estava certo contrataram o Salah porém lá ele não teve oportunidades, velho o Chelsea não teve a paciência de deixar o Salah se desenvolver para se tornar um grande jogador e também me parece que não teve o tino aí de meter uma venda dessa com preço de recompra no futuro como eu sugeri para o Kevin De Bruyne, manjou? e aí depois de dois empréstimos a Roma compra o Salah por míseros 15 milhões de euros, mano é ridículo não, pelo que o Salah joga hoje em dia 15 milhões de euros é nada, velho é nada e aí ele foi outro que para o azar do Chelsea, cara não foi parar no Barcelona no Real Madrid no Bayern de Munique não, voltou para a Premier League para jogar um rival direto, cara foi para o Liverpool no momento da gravação desse vídeo o Salah tem 145 gols 56 assistências pelo Liverpool no ano de 2021 tem gente que defende que ele é o melhor jogador do planeta ajudou a tirar o Liverpool da fila na Champions League ajudou a tirar o Liverpool de uma fila gigantesca de 3 décadas na Premier League e vamos combinar hoje, hoje, hoje o Chelsea tem jogadores com potencial de virarem assim, cracassos também mas nesse momento nenhum deles tem o nível do Salah nenhum que outro jogador que algum clube deixou sair e depois o cara arrebentou em outro lugar e o clube ficou pá devia ter feito essa negociação não, hein? deixa nos comentários aí e muito obrigado por assistir o vídeo até o final se você curtiu não esquece de deixar o like no vídeo que ajuda a divulgar o vídeo e o canal para mais gente dá uma força monstruosa para o meu trabalho, beleza? nos vemos no próximo então grande abraço falou! eu vou dizer para vocês quantos jogadores do Arsenal estão avaliados em 70 milhões de euros ou mais zero zero zero